Música Boa noite, está começando mais um programa Empresa na TV. Um programa com o apoio da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá. Hoje eu vou conversar com Sebastião Amarante dos Santos, o proprietário da PAM Papelaria. Boa noite Sebastião, tudo bem? Boa noite, boa noite a todos aqui da TV Itajubá e aqueles que estão nos assistindo, né? Sim. Conta pra gente como é que começou a PAM Papelaria, de onde veio essa ideia? Veja bem, Marina, a PAM ela surgiu numa história assim muito interessante, porque eu em 76 eu ingressei na Unifei, né, pra trabalhar na área de computação. O que que acontece? E aquela época foi a época que se começou a desenvolver a área da computação, tanto no Brasil, não é só Itajubá não, no Brasil também. Aí o que que acontece? Como só a Unifei tinha equipamento de computação, o que que aconteceu? Nós do Centro de Processamento de Dados montamos uma empresa voltada para a informática, para ministrar cursos de informática dentro de Itajubá e fora de Itajubá. Então só nós ali da Unifei que tinha assim um certo conhecimento na área de informática dentro de Itajubá. Então montamos essa empresa e começamos a administrar cursos de Itajubá, Maria da Febre, as obras, Três Corações, Varginha, em todo lugar. E a partir daí, muitos que trabalhavam comigo foram saindo da Unifei, foram para a sociedade, outros casaram, né, e eu fui ficando isolado, ficando sozinho. Então o que que acontece? Aí eu comecei a administrar cursos isoladamente, só eu. E com isso eu montei, transferi toda a sociedade, né, era uma sociedade, transferiu tudo para mim, né, as partes, e eu montei a firma só minha. No entanto, a PAN, hoje em dia, ela tem, né, o nome da PAN mesmo, a razão social, é Amarante Comercial Itacérpulo Limitada. Então esse Itacérpulo é esse nome antigo, que era Itajubá, consultoria e serviços de processamento de dados. Então o que que acontece? Eu montei essa empresa e como eu tinha um espaço maior, eu montei à frente dessa escola, dessa sala de aula, uma mini papelaria, ou seja, um caderno, uma caneta, para que os alunos ao chegar tinham material de ensino ou de trabalho ali no momento. Aí o que que acontece? E foi indo, foi indo, foi indo, que aí a informática começou a desenvolver, evoluir, evoluir, e eu falei, poxa, a papelaria está desenvolvendo, a informática está desenvolvendo, e eu passei a dar mais apoio, talvez, à área de papelaria, que era muito carente da Itajubá. Aí foi crescendo, eu mudei de ponto, de onde era, para um espaço maior, até começou bem pequenininha lá, e aí eu transferi, ao invés de ficar na área de informática, continuei trabalhando na Unifei, né, passei a, continuando dando aula de informática nos colégios, na Facesme, na FEP, mas a papelaria foi crescendo. E o que que aconteceu? Aí a papelaria nasceu, aí então, aí o nome PAM papelaria, porque aí eu tirou o nome de Itacer, porque era só processamento de dados, consultoria de processamento de dados, e passamos a colocar o nome Amarante Comercial Itacer, limitado. E o nome fantasia, PAM papelaria. Agora, muitos perguntam, o que é PAM, né, por que PAM papelaria? É o P de Pamela, que eu tinha uma filha só no início, né, hoje eu tenho o Down, no caso, ele disse mesmo, né, o Down, o Fernando Amarante, e o P de Pamela, o AM de Amarante, então ficou o AM, duas letras, e o N de Neide, que é minha esposa. Só que aí depois veio o Down, não teve jeito de colocar a letra do nome dele, o P. Mas, então, aí surgiu a PAM papelaria. Que bacana, aí começou, então, com suas aulas de informática, e os alunos que vão sem caderno para a sala de aula. Vão sem caderno, é, normal, hoje em dia, que esses alunos, né, mais tranquilão, né, chega, não trouxe nada, não trouxe caderno, não trouxe caderno, não tem uma aí. Então, acontece muito, né? Então, nasceu das aulas de informática. Que bacana. Então, a papelaria da família inteira, agora. Faltou o Down. Faltou o Down, então ficou meio isolado, mas ele vai entrar ainda, vamos ver. Você pode colocar um CD dele para tocar, enquanto as pessoas fazem as compras, né? Isso, então, ele está na área de música, né, está desenvolvendo seu trabalho, né, como cantor, quem conhece Fernando Amarante ou o Down, né, às vezes se apresenta em alguns lugares aí, então a gente pode, às vezes, ir na loja, colocar um CD, leva ouvindo. Quem está cantando? Ah, não, esse é o Down, Fernando Amarante, né? Bacana. E hoje, como que está a papelaria, assim? O que que... Você estava me contando que ela tem um diferencial, né? Isso. Como que acontece isso? Então, Diego, hoje, né, você fala papelaria, né? Já não existe uma loja que você chegue e fala que é uma papelaria específica, né? Ou vende só material escolar, porque com o mercado, a gente pode dizer a crise, mas não é bem a crise, isso aí vem de muito tempo atrás, quando surgiu até 1,99, né? Toda loja quer vender, antigamente era específico, o cara vende papelaria, papelaria, armazém, vendia feijão com arroz, né? O açougue vende carne e farmácia remédio. Hoje, não. Hoje, aquele que entra no mercado, ele fala assim, poxa, para que eu pegue uma fatia a mais, eu vou vender caderno, aí eu vou vender roupa, né? Então, você entra hoje, é um grande magazine, né? Então, em determinadas lojas, você tem vários setores, assim, com diferentes mercadorias, diferentes produtos. Então, a papelaria, hoje, não sobrevive sozinha. Hoje, se você pegar, para se você ter uma ideia, a Associação Comercial, nos comentários de Associação Comercial, a gente tinha uma parceria com várias papelarias em Itajubá, um grupo de papelarias. E se você prestar atenção, eu fazia parte, todas as papelarias fecharam, só ficou a minha. Então, o que acontece? Por quê? Eles começaram a trabalhar só com papelaria. Então, talvez, por eu estar mais no centro, mais privilegiado, né? Eu ramifiquei um pouco mais. Então, foi colocada a área de embalagens e, tem os xerox também, né? E a área de artesanato. Por quê? O artesanato é um setor que cresce muito, né? Então, não só as pessoas mais idosas, as mulheres e tal, mas as crianças também, hoje, elas têm essa tendência de confeccionar ou de elaborar alguma coisa nessa área de artesanato. Então, a papelaria, hoje, nós temos a área de material escolar, que é o forte, né? Temos a área de artesanato e temos as embalagens, né? Que hoje, você compra um produto qualquer numa determinada loja, ela, às vezes, nem embrulha para você. Você vai na prateleira, pega, paga e sai. Aí, poxa, mas como você vai dar um presente daquela forma? Então, você vai na papelaria, lá na PAM, papelaria, por exemplo. Olha, eu quero embalar esse produto aqui. Então, embala, sai bonitinho. Então, hoje, nós trabalhamos nesses três setores, praticamente, tá? Que bacana. E o artesanato, vocês fornecem material para a produção de artesanato? Isso, porque o artesanato, ele trabalha com muitos produtos auxiliares. Então, você vai, uma senhora vai pintar um pano de prato, ela vai precisar de uma tinta, ela vai precisar de um pincel, ela vai precisar de alguma coisa para trabalhar mais nesse pano, uma tinta diferente, né? Se ela trabalha com caixas de MDF, que são essas caixas de madeira, ela vai precisar de um verniz, ela vai precisar de uma tinta, ela vai precisar de pincéis de diferentes qualidades, porque você, hoje, tem um pincel mais macio, um pincel mais duro. Você vai precisar de lixo. Então, muita coisa você necessita para você fazer o artesanato numa caixa de MDF. Então, nós temos lá a caixa de MDF, tem todos os produtos auxiliares para que você confeccione essa caixa e ela fique de uma forma aparentemente bonita. Depois, provavelmente no final, posso até mostrar uma caixa que eu trouxe para que o pessoal que está nos assistindo, né? Possa ter uma ideia. Até falando em artesanato, Nessa última terça-feira, nós tivemos um curso de artesanato, né? Que foi promovido pela Pampa Pelaria, juntamente com a Ação Comercial e o Sindicomércio. Foi lá no Auditório da Ação Comercial e trouxemos uma artesã de São Paulo muito famosa, que é a Lili Negrão. Então, o que acontece? Aqueles que já tinham uma certa experiência no artesanato, tiveram lá e falaram, poxa, aprendemos técnicas novas de artesanato com uma professora de renome, né? E aqueles que não tinham experiência nenhuma, começou a se interessar pelo artesanato. Então, o que acontece? Os cursos que a PAN dá, juntamente com a Ação Comercial, porque nós utilizamos o espaço lá, o Auditório da Ação Comercial, faz com que aqueles que se interessam, estão um pouco assim, ah, o que eu faço, né? Estou na segunda idade, terceira idade, quarta idade, né? Vamos pro quinta idade aí, eu preciso fazer algo. Então, vamos ocupar a cabeça, vamos fazer o artesanato. Então, a Pampa Pelaria também, esporadicamente, monta cursos de artesanato para aqueles que se interessam, ou querem desenvolver, ou querem iniciar nesta área. Ai, que bacana. A gente vai pra um rápido intervalinho e a gente já volta pra saber como fazer o curso, como se inscrever para os cursos da Pampa Pelaria. Empresa na TV, volta já. E aí 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 Voltamos com o programa Empresa na TV, um apoio da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá. E hoje nós estamos conversando com o Sebastião Amarante, proprietário da papelaria PAM. Sebastião, você estava falando com a gente dos cursos de artesanato oferecidos pela papelaria. E eu queria saber como que as pessoas têm acesso, a data desses cursos para fazer a inscrição, como que a gente fica sabendo que eles vão acontecer? Então, esses cursos, como a gente mesmo disse anteriormente, eles não são colocados frequentes, não são cursos frequentes. Então, chegam a determinada época, a gente dá, vamos imaginar, 3, 4 cursos por ano, a gente vai montando as turmas. Então, por exemplo, você abre uma inscrição para a turma de pintura cálculo. Então, tem uma professora que está disponível para dar esse determinado tipo de curso. Então, o que nós fazemos? Nós abrimos as inscrições e o aluno vai se inscrevendo para que, ou ele me deu a resposta, dar uma ideia. Oh, estou interessado em curso cálculo, estou interessado em curso taxis. Então, ele vai deixando o nome lá na papelaria e, a hora que tiver uma turma formada, a gente pega, reserva o salão da sessão comercial e nós ministramos esse curso. Então, qualquer pessoa ou qualquer senhora que deseja fazer algum tipo de curso pode nos dar uma ideia, né? Ou pode chegar até lá e falar, oh, estou interessado em determinado curso. Então, pode falar com a Marante ou com a Neide, que está lá comigo mesmo, né? É para que a gente possa colocar esse nome na lista e ir montando as turmas. Então, aí eu vou imaginando, daqui um mês, dois meses, então eu não posso falar para você, ah, o curso vai ser relato X. Porque, apesar de ser um curso muito solicitado, mas o tempo hoje, você fica naquela dificuldade. Eu vou montar o curso à noite, à tarde, manhã. Hoje, o tempo é muito escasso de todo mundo, né? Então, a senhora pode só de manhã, a outra só pode à tarde. Então, você tem que chegar com um acordo com todos para que monte essa determinada turma e esse curso possa ser realizado. É bacana. Então, para a gente saber ou até pode procurar vocês para dizer o que tem interesse de fazer, para vocês saberem um pouco dessa demanda, né? Pode até dar ideias para a gente, estamos lá à disposição. Bacana. Então, se quiser fazer ou saber de algum curso, pode procurar o Amarante. E aí, algum outro diferencial da papelaria? Alguma coisa que a gente só encontra por lá? Então, é como eu disse, eu estava dizendo a você aqui, Eduardo, o quê? Hoje, como eu disse, é muito... Ou você nasce grande, hoje nós estamos numa época que, se você nascer pequeno, você vai levar anos. A papelaria, por exemplo, minha, vamos arredondar aí, tem 25 anos, né? E não chegou ainda naquele ponto máximo, naquele ponto... Nunca, eu acho que vai chegar, porque você tem a tendência sua... O próprio cliente exige que você cresça, né? Então, aquele que não quer crescer, ele para, né? Aí, o que acontece? Aí, chega um e pergunta, não tem, não tem. Então, o que acontece? Ele fala assim, ah, não quero ir mais além disso. Aí, você vem outro e te engole. Então, o que acontece? A papelaria, hoje, ela tem que ir crescendo, crescendo, crescendo gradativamente. E esse material técnico que a gente está trabalhando com ele, já há bem tempo, mas cada dia que passa, nós estamos aperfeiçoando melhor, ou nos... Tendo um estoque maior dele, é a área técnica, que é a área de engenharia. São os materiais ou os produtos da DZTEC. Esse material, por que eu falo que, às vezes, é difícil você achar em qualquer lugar, em qualquer papelaria? Porque ele é um custo um pouquinho mais elevado. É difícil para a gente mesmo, que já está até no ramo, você ter todos os produtos da DZTEC. Porque, como eu disse a você, para você ter uma ideia, o telespectador ter uma ideia, um compasso, por exemplo, básico, de ginasial, por exemplo, custa R$6,00. E o da DZTEC, não vou falar o alto nível, custa R$120,00. É lógico, você tem o de R$120,00, tem de R$80,00, tem de R$50,00, mas o mais barato, R$50,00. Então, o que acontece? É um produto caro. Então, para você ter lá... Ah, eu tenho lá 200 compassos de R$100,00 cada um. Você já tem quanto? R$20,000, então não tem jeito. Então, nós temos o produto da DZTEC, então, aqueles que fazem a área de engenharia, faz a área técnica de desenho, então pode procurar a PAM Papelaria, que nós estamos trabalhando com isso aí. E, graças a Deus, estamos realmente tendo uma clientela muito boa, que a Unifei, a FEP, até de Santa Rita mesmo, estão comprando esse material nosso, lá na PAM. É um material diferenciado mesmo. É um material bem diferenciado. É, porque falar, vender caderno é fácil, né? Você compra caderno em qualquer esquina hoje em dia, né? Você passa, não é desmerecendo ou criticando aqueles que vendem caderno nessa época do ano, mas é o filé. Então, ele fala assim, ó, fevereiro, vão colocar caderno aqui na porta da loja. Não importa se ele vende roupa, se ele vende carne, se ele é uma farmácia, não importa o que seja, põe lá fora, porque hoje o comércio é liberado. Então, faz vender caderno. Agora, também você ter um caderno de qualidade, um caderno de marca, por exemplo, da Tilibro, um caderno diferenciado, já não é para qualquer um também, porque senão ele pode encarar e depois não vende mais. Aí, o resto do ano, ele tem que guardar, porque o produto dele principal de venda não é o caderno, né? E a papelaria, não. Inclusive, a PAM, ela está o ano todo com o seu material, com o tipo de caderno, variedades, lápis, caneta, tudo para servir o cliente ou estudante que vá, a qualquer momento, comprar o seu material. Bacana. E é importante mesmo, né? Uma cidade que a gente tem bastante curso de engenharia, saber onde procurar. Começou, tem que ter um material de apoio, né? Tem, você vê, agora, segunda-feira, começam as aulas da Unifei, né? Então, como diz, os alunos que chegam de fora, eles ficam assim, onde comprar? Então, existe o Guia do Bicho, né, que divulga lá na Unifei, mas tem aqueles que não passam, não percebem. Então, eles têm que sair procurando, onde eu posso comprar esse material escolar? Então, já fala, é na PAM, papelaria. Bacana. E você trouxe para mostrar para a gente também, né? Isso. O material de artesanato? Então, como eu disse, né, esses cursos são ministrados de artesanato, eles são, esse último aí, não quer dizer que essa caixa foi feita no curso, porque esse curso foi o seguinte, o aluno adquiriu o seu kit, né, montou, pintou a caixa, decorou e levou para casa. Então, essas duas caixas aqui são caixas que tem na PAM já decorada, né, que quem quiser comprar, pode comprar. Esse aqui, por exemplo, é tipo um porta-joia, né, está escrito 15 anos aqui. E essa aqui é um kit de bijuteria, né, então, ele pode, por exemplo, é comprar uma caixa dessa, né, e... Bacana, vamos dar uma inclinadinha. É, olha aqui, ó. Ele tem aqui uma, umas divisórias para que ele guarde suas bijuterias. Lógico, existe vários tamanhos, né, várias cores, e como nós dissemos, artesanato é criatividade, né, então, aquele que fala assim, eu sou um bom artesão, mas ele, todo dia ele está criando. Então, hoje nós vemos numa época que a criatividade é muito importante. Então, nós temos, trabalhamos com essas caixas pintadas também e caixas cruas, né, que essa era uma caixa crua de MDR. E ela foi trabalhada por nossos colegas de trabalho lá da PAM e chegou a esse ponto, que pode passar lá e ver outras caixas do estilo dessas. Ah, que bacana. E você estava me falando de umas cestas que também tem por lá, que é um outro ramo. É, são as embalagens, né, como nós dissemos no início aqui, a PAM trabalha também na área de embalagem. Isso aqui é uma caixa que você pode embalar aqui um presentinho para menino de 15 anos. Mas nós trabalhamos também com as cestas de vime, cestas de bambu, que você pode montar, agora vem a Páscoa, né, então a pessoa, ah, queira dar uma cesta de chocolate ou sortear uma cesta de chocolate na minha loja. Então o que acontece? Ela compra essa cesta, ou ela compra os produtos no supermercado, ou determinada loja, ou tem alguma coisa já definida para montar essa cesta, ela leva até a PAM e a gente decora essa cesta, ela sai com a cesta montada, ou para dar de presente, ou para sortear na sua loja. Então, e essas caixas, né, essas cestas, né, são de bambu ou vime, então ela é decorada. Agora temos também as caixas duras, que é caixa mais firme, parece que, quem vê, parece que é de madeira, mas não é uma caixa de papelão duro, né, então nós chamamos de caixa dura. Então são caixas para embalagem. E temos as caixas flexíveis também, são as caixas mais flexíveis, que dá, logicamente são mais baratas, né, mas a pessoa pode embalar o seu produto, o seu presente, que fique mais apresentável, né, porque é muito ruim você comprar um presente, chegar com um saquinho, qualquer coisa, até que seu presente. A pessoa olha para a embalagem, mas o que será que tem dentro, né? Então a embalagem hoje é muito importante, então a PAM também trabalha com essa área aí, e Natal, Páscoa, né, Dia dos Namorados, então é muito frequente os clientes chegarem lá e pedirem para embalar. E temos também lá na PAM os cartões, né, até esquecemos de falar dos cartões, que são cartões de época, de namorado, aniversário, amizade, 15 anos, até cartões de recém-nascidos, né, para padre, pastor. Então todos os cartões que você necessitar, nós temos para oferecer lá na PAM também. Bacana. E a PAM, arredondando, já completou 25 anos, começou com uma escola de informática. Isso. Conta para a gente um pouco mais sobre a empresa, assim, começou com quantos funcionários, quantos funcionários tem hoje, há quanto tempo ela está no centro. Para você ter uma ideia, então a PAM começou só comigo, né, aí que era a escola de informática. Aí eu me casei, né, aí começou a crescer, aí minha esposa começou a ir para a loja, ajudar, né, como eu disse aqui atrás que eu dava aula, então ela ficava na loja e eu ia dar aula. Então todo início é complicado. Então o que eu digo para você, quem nasceu há 20, 30, 40, 50 anos atrás, você conseguiria, você conseguia nascer pequeno. Hoje você não consegue nascer pequeno mais. Então eu nasci pequeno, com duas, três prateleiras, um balcão, só eu, né, mas hoje se você montar uma loja com um funcionário, ou só você, e não como dizer pequeno, você não consegue entrar no mercado, porque todos aqueles grandes vão te engolir, como eu disse, vendem todo tipo de produto. Então o que acontece? Você não cresce. Agora, como foi 25, praticamente me arredondando também esses 25 anos, minha esposa começou a ir junto, tava ficando lá, minha filha com 5 anos, né, e foi crescendo, devagarzinho, 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 aí quando chegou um determinado ponto, eu disse você, eu dava aula, então eu tinha que sair correndo para dar aula, fechava a loja, corria para lá, para cá, chegou um ponto que eu tive que optar. Foi, eu dou aula, eu fico na loja, né? Então eu dei aula na faixa em torno de uns 15 anos, mais ou menos, até 95, 96, e depois optei em ficar só na loja. Aí ficou só eu, minha esposa, né, e a minha filha pequenininha lá também na loja. Aí veio o Dão, né, que nasceu também, ele ia para a loja, eu trocasse, trocava lá mesmo, a minha esposa trocava ele lá mesmo. Aí nós admitimos uma menina que tinha 15 anos, e por se falar, hoje ela está do lado nosso, lá no Café da Esquina, que também está praticamente trabalhando junto. e isso desde você ver, vamos arredondar aí em 90, né? Vamos arredondar em 90. Aí ela começou com um funcionário, foi crescendo, crescendo, crescendo. Chegamos até em torno de 8 funcionários. Só que hoje você não pode trabalhar, é como a gente diz, o armazém antigamente era peso, né? Você pesava, entregava, o indivíduo chegava na fila, né, e ficava na fila para você vender. Hoje nós temos que trabalhar de uma forma mais flexível, que o cliente chega e já vê a mercadoria, pega, passa no caixa e paga, né? Igual o submercado. Então eu acredito que daqui para frente, essa área, qualquer loja, qualquer área, vai ter que partir para isso. Não ficar atendendo o cliente diretamente, só quando ele tiver uma dúvida, uma necessidade, uma coisa mais minuciosa para explicar o funcionamento, né? Como uma caneta, você diz, tem que falar, essa caneta é assim, assim, X, né? Ela funciona de tal forma. Então o que acontece? Nós reduzimos até o número de funcionários, mas como diz, a venda cresceu e o número de funcionários diminuiu. Por quê? Você trabalhou de uma forma mais flexível, mas para o cliente ter um acesso melhor à loja. Não precisa ir direto ao vendedor, né? E é lógico, hoje em dia, o que a gente fala, às vezes a gente dá alguns cursos, algum palestrante fala, o importante é que você tenha um vendedor bem flexível, que entenda o que o cliente quer e aquele cliente que está com pressa, aquele cliente que está devagar, então você tem que se adaptar ao modelo do cliente e não o cliente que tem que adaptar ao modelo do vendedor, né? Porque senão o cliente chega, o vendedor, o que você quer? Não, ele tem que ter a sua psicologia de enxergar, esse cliente está com pressa, esse cliente talvez ainda não está sabendo o que quer, então orientá-lo. Mas não tem necessidade de você ter 10 vendedores ali durante todo o tempo para atender os clientes, né? Isso, lógico, depende do tamanho da empresa, né? Então você tem uma loja de 100 metros quadrados, você tem 5 funcionários, você tem 200, lógico, vai aumentar. Mas nós hoje estamos com 4 funcionários fixos trabalhando o dia todo, então a PAM abre às 8 da manhã, fecha às 18h30, né? E esses funcionários trabalham o dia todo, né? Então nós temos, lógico, 4 com eu, mas minha esposa, a Neide, né? Então dá 6 funcionários, né? O dia todo ali, frequente, né? Então é uma forma que eu falei para você que é o suficiente para atender. É lógico, se caso necessitar, tem que admitir alguém. Bacana. Nós estamos chegando ao final do programa. Como que a gente chega na PAM? Qual que é o telefone da PAM? Então, a PAM, a divulgação, o comercial, a propaganda, é muito difícil. Como eu disse a você, quando você faz uma propaganda, você quer saber qual o retorno dessa propaganda, fica difícil, né? Já teve época, a gente fizemos testes aí, vamos colocar uma propaganda na revista X. Nossa, mas será que alguém leu? Será que não leu, né? Então, é difícil você, às vezes, é mais boca a boca. Então, para você ter uma ideia, a PAM não é muito de divulgar, ela foi criada, foi crescendo boca a boca. Talvez, privilegiada de estar no centro, né? que aí o endereço da PAM é Rua Padre Marçal Ribeiro 374, então, aí o cliente ou quem está nos escutando, está nos ouvindo, está nos vendo, fala assim, mas onde fica essa Rua Padre Marçal Ribeiro, né? Que ninguém sabe o nome de rua, né? Ele sabe que passa todo dia, mas não sabe o nome de rua. Então, é aquela rua que vem lá da praça, lá do mercado, assim, passa pela barraquinha Beirar Rio, né? E desce a Major Bela. Então, aquela é a Padre Marçal Ribeiro. Só que a PAM tem duas frentes. Tem a frente da Rua Padre Marçal e tem a frente daquela rua que vai para a Praça de São José da Albrás, né? Que sai ali da... Quem vem vira para a Praça de São José da Albrás ou desce direto pela Major Bela. Então, é Rua Padre Marçal Ribeiro 374 e passou até a porta principal a outra porta maior, né? Então, o telefone da PAM é 3622-2233, muito fácil de guardar, né? Mas o que a gente pede para o cliente é que vá até a PAM. Porque é muito difícil hoje em dia você perguntar ou informar um produto por telefone. É como eu disse para você, se eu trabalho com um compasso no valor de 50 reais, eu tenho também um compasso de 10. Então, o cliente, o importante é que ele vá até uma papelaria, não é só na PAM, em qualquer papelaria ou qualquer loja, para ver o produto que está comprando ou que está informando. Ainda mais agora nessa abertura de aula, os clientes, ou às vezes nem ele é cliente, porque hoje, como eu disse a você, não existe muito cliente assim, assíduo, aquele cliente firme com o comércio, porque como oferece produtos em vários lugares e o pai, o próprio aluno, ele fica assim na fase de eu preciso economizar, eu falo de dinheiro, ele pesquisa, mas às vezes ele pesquisa de forma errada, porque ele pesquisa o produto, mas não pesquisa a qualidade do produto, ele quer o nome, um caderno de 10 matérias, uma caneta, então é muito relativo, um caderno de 10 matérias pode custar 8 reais, pode custar 30, 40 reais, então nós pedimos que vá até a PAM, papelaria para que faça essa consulta e passe a conhecer a PAM também. Sim, bacana. Todo mundo convidado para conhecer a PAM papelaria, muito obrigada, Marante, este foi mais um Empresa na TV, um programa com o apoio da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá. TV Itajubá, a TV de alcance mundial. Música 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 Obrigado.